Oi gente, na aula de hoje nós vamos fazer esse modelo de shortinho O meu eu fiz no tamanho que veste um ano, um ano e meio Mas eu dou explicações para vocês durante a aula para fazer aí para qualquer tamanho, tá? Para esse tamanho, com um novelo de ano, vocês conseguem fazer e ainda tem sobra desse material Quem está fazendo para uma criança específica, é bom tirar as medidas da própria criança Ou então, se basear por um shortinho da criança que esteja vestindo bem, né? Para fazer direitinho, porque cada criança tem um biotipo diferente, né gente? Para quem não tem a criança, eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabela com medidas aproximadas para quadril E para o gancho, que são as duas medidas que vocês vão usar para fazer esse shortinho, né? A medida do quadril, que nós já vamos iniciar por ela E a medida do gancho, que é contada desde aqui de cima, até onde termina aqui e começa o entrepernas depois As medidas do meu, eu vou dando direitinho a cada etapa da aula Vocês acompanham direitinho aí, para não ter nenhuma dúvida Ele tem um detalhezinho aqui na lateral, olha gente Quando veste, fica bem bonitinho E agora que nós estamos aí, chegando no verão, né? A gente pode fazer várias cores aí, vários tamanhos Que vende muito esse shortinho É uma peça bem rapidinha de fazer, que vocês conseguem fazer no dia Então, é muito bom para quem faz para vender Ok? Vamos lá, então, a apresentação do material e a nossa aulinha de hoje Eu vou usar o fio Anne da Círculo Ele vem com 500 metros nesse novelo com 100 gramas E é 100% algodão O tex é 295 E essa cor é a 1074 Vou usar uma agulha de crochê 1,75 Se o seu ponto for apertado, pode usar a número 2 Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês Eu fiz aqui para iniciar 47 correntinhas usando a agulha de número 2 Sempre usar uma agulha de número maior do que você vai trabalhar a peça Para fazer as correntes iniciais E trabalhar bem soltinho Então, eu fiz 47 correntinhas e fiquei com 18 cm Agora, eu vou usar a minha agulha 1,75 Que eu vou trabalhar toda a minha peça E vou fazer aqui mais três correntinhas A partir da agulha, eu conto uma, duas, três, quatro Na quinta correntinha, eu vou começar a trabalhar em ponto alto E vou fazer um ponto alto para cada correntinha Até o final da carreira Ficando com 47 pontos altos Completei aqui, então, a carreira De pontos altos E marquei o pontinho do meio A primeira observação que eu vou falar para vocês É que vocês façam sempre número ímpar Tá? Para poder ficar com a mesma quantidade de pontos de cada lado Aqui, no caso, eu fiquei com 23 pontos Marquei o pontinho do meio E mais 23 pontos Nós estamos fazendo aqui A parte da frente do nosso shortinho Depois que eu terminar essa parte Eu vou explicar direitinho para vocês Como funciona Como vocês têm que medir Os aumentos, diminuições Enfim Vou terminar essa parte Depois explico o que vocês vão entender melhor Então, vamos agora para a próxima carreira No primeiro pontinho Eu vou subir com um ponto baixo E uma correntinha Tá? Que equivale a duas correntinhas Ao invés de três na lateral No próximo ponto Eu vou trabalhar em ponto alto Mas pegando a laçadinha de trás do meu ponto Olha Só o primeiro pontinho Eu pego as duas laçadinhas O próximo Sempre um ponto alto Tenho duas laçadinhas Olha Eu pego a de trás E vou trabalhar assim Um ponto alto Em cada laçadinha Até eu chegar ao marcador Sempre pegando a laçadinha de trás do meu ponto Estou chegando a laçadinha de trás do meu ponto Estou chegando aqui ao meu marcador Onde nós vamos fazer agora o nosso aumento Eu retiro o marcador E nesse pontinho Eu vou fazer três pontos altos Pegando também a laçadinha de trás do meu ponto Faço um Dois Três pontos altos No mesmo pontinho Pegando a laçadinha de trás Fiz os três pontos altos Venho aqui e marco o pontinho do meio Porque na próxima carreira É nesse pontinho que nós vamos fazer o aumento E agora eu continuo Trabalhando um ponto alto Para cada ponto Sempre pegando a laçadinha de trás Até o final da carreira Estou chegando ao final da carreira E no último pontinho Eu vou trabalhar pegando as duas laçadinhas E vou fazer um ponto alto O último e o primeiro pontinho Pegamos as duas laçadinhas Vou virar o trabalho E vou repetir a mesma sequência Faço um ponto baixo E uma correntinha para subir E vou fazer um ponto alto Em cada ponto Pegando a laçadinha de trás Do meu ponto Até eu chegar ao marcador Ounch E vou fazer um ponto baixo Depois Te vai fazer Estou aqui, novamente, chegando ao marcador, eu retiro o meu marcador, e lá na laçadinha de trás do ponto, eu vou fazer três pontos altos, que é o meu aumento. Vocês vejam que segue sempre a mesma repetição. Fiz os três pontos altos, coloco o meu marcador no meio dos três pontinhos, no pontinho do meio. E continuo um ponto alto em cada ponto, pegando sempre a laçadinha de trás, e vou percorrer assim até o final da minha carreira. Terminei aqui a minha carreira, e vocês observem que agora a sequência é somente essa. E nós vamos repetir essa sequência por 11 carreiras, sempre fazendo um ponto alto sobre ponto alto, pegando na laçadinha de trás. Quando chegar no pontinho do marcador, eu faço três pontos altos, marco o pontinho do meio, e vou acompanhar em ponto alto, novamente, pegando a laçadinha de trás até o final da carreira, fazendo um ponto alto no último ponto, pegando as duas laçadinhas. Ok, gente? E essa vai ser a sequência da repetição que nós vamos fazer agora por 11 carreiras. Vamos lá, então. Terminei aqui, então, as 11 carreiras. Eu preciso ter 15 aqui desde o início, né? E isso eu vou completar quando eu fizer aqui o acabamento da parte de cima do nosso shortinho. Então, essa aqui é a parte da frente. Recapitulando, eu comecei com 47 pontos, a divisão ficou 23 pontos, um aumento e 23 pontos. Fiquei com 18 centímetros. Se a tensão do seu ponto for muito apertada, você pode fazer mais correntinhas para esse tamanho. Se baseia sempre nas medidas em centímetros. E não esquecendo de fazer em número ímpar, pra dar certa divisão, como eu já expliquei pra vocês. Fiz a parte das costas, exatamente igual, só que as costas eu fiz maior. Eu fiz aqui com 53 pontos, fiquei com 22 centímetros. E fiz 11 carreiras também, tá? Procurem fazer sempre uns seis pontinhos a mais na parte das costas. Então, vocês vejam. Aqui eu fiquei com 18 centímetros na frente. Nas costas eu fiz 53 pontos, fiquei com 22 centímetros. 22 centímetros com 18, dá um total de 40 centímetros. Eu estou fazendo, para uma medida de quadril, de 50 centímetros. Então, eu fiz 10 centímetros a menos. Porque o detalhe que eu vou fazer na minha lateral vai completar aí a medida que eu quero. Ok, gente? Então, pra todos os tamanhos que vocês forem fazer, pega a medida do quadril, faz 10 centímetros a menos. Sempre fazendo seis pontos a mais na parte de trás. E a parte da frente com seis pontos a menos. Sempre essa regra. Aqui na parte de trás, com 53 pontos, eu fiquei de divisão. 26 pontos altos, um aumento e 26 pontos altos. Ok, gente? Então, essa é a sequência aí, pra quem quiser fazer em outros tamanhos. Pega a medida do quadril da sua criança, diminui 10 centímetros e calcula. Dessa medida, vocês calculam a frente e as costas, sempre fazendo as costas com seis pontinhos a mais. Ok? Acho que até aqui não tem nenhuma dúvida. Sempre faz em número ímpar, pra deixar um pontinho do meio pro aumento e ter a mesma quantidade de pontos de cada lado. Então, vamos lá prosseguir agora, fazendo aqui a lateral do nosso shortinho. Vamos, então, trabalhar aqui a lateral. Subo uma correntinha e vou percorrer toda a lateral fazendo pontinho baixo. Somente ponto baixo. Vou percorrer até o final. Percorri, então, fiquei aqui com 24 pontos baixos. Isso não é regra, tá, gente? Dependendo do tamanho que vocês estão fazendo, se fizer mais carreira, pode ficar com mais ou com menos. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou pular três pontinhos e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo três pontinhos, vou para o próximo, um ponto baixo. E assim, eu vou percorrer até o final. E assim, eu vou percorrer até o final. Terminei, fiquei aqui com seis argolas. Eu vou virar o meu trabalho, vou subir três correntinhas. Dentro da argolinha, eu vou fazer três pontos altos. Faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha e vou repetir. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. Na próxima argolinha, três pontos altos. E assim, eu vou até o final da carreira. E aí, eu vou fazer três pontos altos na última argolinha. Vou fazer mais um ponto alto aqui no pezinho do ponto, pra ficar igual como nós começamos. Um ponto alto aqui no pezinho do ponto alto. Faço cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. Pulo o primeiro bloquinho, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo o próximo bloquinho, um ponto baixo. E vou percorrer assim, até o final da carreira. Olha, gente. Então, nós terminamos aqui. Eu fiz uma carreira de argolinha, uma de bloquinho, uma de argolinha. E cortei o meu fio. Fiz do lado direito do meu trabalho. Aqui, gente, esse ponto, vocês podem escolher qualquer lado pra usar. Eu escolhi como direito este lado aqui. Olha, que não tem o relevo na primeira carreira. Vejam que aqui, já tem o relevo na primeira carreira. Então, eu vou usar como lado direito este daqui, que não tem o relevo na primeira carreira. Observem bem isso nas duas partes, pra ficar certinho, tá, gente? Então, aqui fizemos uma de argolinha, uma de bloquinho, uma de argolinha. Cortei o meu fio do lado direito. Do lado esquerdo, eu fiz uma carreira de argolinha e uma de bloquinho. E não fiz a última carreira de argolinha. Porque nós vamos fazer quando for juntar a peça, tá? E pra dar certo, nós temos que fazer assim, olha. Esse lado, nós fazemos as três carreiras com argolinha completa. E este outro lado esquerdo, nós fazemos até o bloquinho e paramos aqui. A parte das costas, da mesma maneira. Olha, vejam. Frente e costas. Então, deste lado, eu fiz a carreira da argolinha, do bloquinho e da argolinha. E do outro, eu parei na carreira do bloquinho. Cortei o meu fio. E agora, nós vamos juntar as peças. Tem que fazer dessa maneira, pra poder dar certo na hora de juntar. Ok? Vamos lá, então. Olha, pessoal. Então, aqui, nós vamos fechar agora a lateral, fazendo a última carreira que ficou faltando aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar avesso com avesso. Eu vou fechar pelo lado direito. Olha, colocando avesso com avesso, eu fico com os dois lados direitos para fora. E observem, uma carreira que está completa, e a outra está faltando a carreira da argolinha. É assim que tem que ficar pra dar certo quando nós formos juntar. Então, eu venho aqui, no primeiro pontinho. Prendo aqui com um pontinho baixo. E vou fazer aqui, duas correntinhas. Tá? Fiz duas correntinhas. Eu vou lá na argolinha, faço dentro da argolinha um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. E volto aqui nesse espaço, olha, estou completando as argolinhas que eu não fiz no início, olha. Tá? Duas correntinhas. Vou lá dentro da próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Volto aqui, olha, depois do bloquinho, um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas. Vou lá na argolinha correspondente. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto aqui no espaço. Depois do bloquinho, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Volto aqui no espaço, depois do bloquinho, um ponto baixo. E assim, eu vou caminhar fechando toda essa lateral do meu shortinho e fazendo a última carreirinha do lado que eu não tinha feito. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou para a última argolinha agora, olha, fiz as duas correntinhas, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E aqui, eu vou fechar. Duas correntinhas. Como é a última argolinha, eu fecho aqui no meu último ponto alto. Tá? Observe. Dessa maneira, nós fechamos a lateral do nosso shortinho. Ok, pessoal? E assim, nós vamos fazer na outra lateral. Fica assim, depois de fechada. Tá? Vamos lá, então. Com as duas laterais fechadas, agora eu vou medir pra vocês... Quanto ficou de medida. Olha, ficou 25 cm, ainda passou um pouquinho, 25,5. Então, dá 50, 51 cm de quadril. Tá bom, gente? Então, pra todos os tamanhos que vocês forem fazer, vocês descontam 10 cm. Porque fica mais ou menos 5 cm de cada lado aqui a junção. E aí, vai dar certo a quantia dos pontos do quadril. Agora, vamos fazer essa parte aqui de cima do nosso shortinho e depois descer para as perninhas. Eu prendi o meu fio aqui em uma das laterais e vou subir cinco correntinhas. Vou pular esse bloquinho no primeiro espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Aqui no primeiro ponto, olha, depois do bloquinho, um ponto baixo. Fiquei aqui na lateral com três argolinhas. E agora, eu vou continuar repetindo cinco correntinhas. Pulo três pontinhos, vou para o próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo três pontinhos, vou para o próximo, um ponto baixo. Vamos repetir assim por toda a volta da carreira fazendo as argolinhas. Vamos lá, então. Encerrando aqui a carreira de argolinhas, eu fiquei com 14 argolinhas na parte de trás. Aqui na lateral, três argolinhas no desenho. E 12 na parte da frente. Porque vocês lembram que a parte da frente nós fizemos menor. Então, é natural que fique com menos argolinhas, tá? Então, aqui eu estou fazendo a minha última argolinha. Fiz as cinco correntinhas. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo. Vou para dentro da argolinha, vou subir três correntinhas. E vou fazer aqui mais dois pontos altos, porque nós vamos repetir o mesmo desenho aqui da lateral. O bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha, três pontos altos. Uma correntinha, na próxima argolinha, três pontos altos. E vou caminhar assim por toda a carreira. Estou chegando aqui ao final da carreira. Fiz o meu último bloquinho, faço uma correntinha. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu volto aqui nesse espacinho, olha. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um bloquinho, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um bloquinho, um ponto baixo. E vamos repetir assim por toda a carreira. Sempre fazendo essa mesma repetição que nós vamos fazer agora a carreira das argolinhas. Chegando ao final da carreira, fiz as cinco correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo. Vou para a próxima argolinha, vou subir três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos. Vamos repetir a carreira dos bloquinhos novamente. Uma correntinha. Na próxima argolinha, três pontos altos. Vamos fazer essa carreira dos bloquinhos e mais uma carreira da argolinha. E depois, eu venho fazer com vocês a última carreira, tá? Então, uma dos bloquinhos agora e depois mais uma de argolinha, igual nós fizemos aqui. Vamos lá, então. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo. Caminho com ponto baixíssimo para dentro da argolinha, subo três correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos. Vamos fazer agora a última carreira. Vou para a próxima argolinha, um ponto baixo. Subo três correntinhas, no mesmo ponto, mais dois pontos altos. Tudo na mesma argolinha. Vou para a próxima argolinha, um ponto baixo. E continuo repetindo. Subo três correntinhas, volto no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Vou para a próxima argolinha, um ponto baixo. Ok? Vai ficando assim. E vamos percorrer dessa maneira por toda a nossa carreira. Finalizei a última carreira e vai ficando assim. Nosso shortinho já está tomando forma. Agora, vamos fazer as perninhas. Eu venho aqui no pontinho onde está o marcador, da parte de trás. Prendi aqui com um pontinho baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Nós vamos fazer o mesmo pontinho, tá? Vou pular três pontos. No próximo, um ponto baixo. Vou repetir, cinco correntinhas. Pulo três pontinhos, um ponto baixo. E vou repetir dessa maneira. Olha, pulo um, dois, três. No pontinho de número quatro, um ponto baixo. Vou dar a volta em toda a perninha, até chegar aqui ao próximo marcador, tá? Vamos lá, então. Percorri toda a minha carreira fazendo argolinhas. Cheguei aqui ao marcador, fiz cinco correntinhas. E no pontinho onde está o marcador, eu faço um ponto baixo. Posso retirar, aqui eu vou subir três correntinhas, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Tudo no pontinho do marcador. Três correntinhas. Vou lá no pezinho do ponto, pego as duas laçadinhas. Um ponto alto. Subo três correntinhas. Volto no pezinho do ponto, pego as duas laçadinhas. Um ponto alto. Mais uma vez. Três correntinhas. Volto no pezinho do ponto, pego as duas laçadinhas. Um ponto alto. Ok? Estamos fazendo aqui o entre pernas, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu viro aqui, olha. Onde eu comecei, posso retirar o meu marcador. Venho e prendo nesse mesmo pontinho onde eu comecei com um ponto baixíssimo. Ok? Fica assim. Vou aqui caminhar com um ponto baixíssimo para dentro da minha argolinha. E agora, nós estamos na carreira onde eu vou fazer os bloquinhos. Então, eu faço três pontos altos, faço uma correntinha, vou para o próximo bloquinho, e vou repetir três pontos altos. E vamos caminhar assim por toda a volta da nossa perninha. Percorri toda a minha carreira fazendo os quadradinhos. Cheguei aqui no entre pernas, e aqui dentro dessas argolinhas que eu fiz, eu vou trabalhar da mesma maneira. Vou fazer três pontos altos dentro de cada alcinha que eu fiz aqui no entre pernas, tá? Olha, faço três pontos altos, uma correntinha, vou para a próxima alcinha, vou repetir... Tchau. 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 baixo. E agora, eu vou fazer uma carreira de argolinhas, mas eu vou fazer quatro correntinhas pra ir modelando um pouquinho a perninha. Olha, fiz quatro correntinhas e normalmente eu vou prender no espaço. Quatro correntinhas, prendo no próximo espaço. E assim, nós vamos percorrer por toda a carreira. Encerrando mais uma carreira das argolinhas, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro da argolinha, vou subir três correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Vamos fazer agora a carreira do bloquinho, só que agora eu não vou fazer a correntinha de espaço. Eu terminei um bloquinho, eu já passo para a próxima argolinha e já faço outro bloquinho, ok? A mesma coisa, só que não vamos fazer. Então, vamos fazer agora a correntinha de espaço entre um bloquinho e outro. E assim, vamos percorrer por toda a carreira agora. Encerrando a carreira, estou fazendo os bloquinhos sem correntinha de espaço. Então, terminei o meu bloquinho, já vou fechar, volto no espacinho, um ponto baixo e vou continuar agora fazendo argolinha com quatro correntinhas somente, tá? Quatro correntinhas e prendo aqui depois do bloquinho. Encerrando a minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer a última carreirinha da perninha, igual nós fizemos aqui, tá? Vou para dentro da argolinha, vou subir três correntinhas. No mesmo espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Vou para a próxima argolinha, um ponto baixo. Aqui mesmo, eu já subo três correntinhas e no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Aqui, a mesma repetição que nós fizemos na cintura, né? Então, não vai ter nenhum problema. E assim, vamos continuar percorrendo, fazendo a nossa última carreirinha da perna. Olha, pessoal, terminamos, então, uma perninha e vai ficando assim. A outra, nós vamos fazer exatamente igual, repetir as mesmas carreiras que eu fiz nessa. Mas, eu vou começar com vocês. Pra vocês não terem nenhuma dificuldade aqui no entrepernas, principalmente as iniciantes podem se perder. Então, eu vou começar novamente com vocês, fazendo a carreira das argolinhas, que foi a nossa primeira carreira. Venho aqui, olha, nos três pontinhos, onde estava o marcador e onde eu comecei a outra perninha. Nesse mesmo pontinho, eu vou colocar o meu fio. Vou fazer um pontinho baixo aqui pra prender. E vou fazer a carreira das cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três pontinhos. No próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um, dois, três pontinhos. No próximo, um ponto baixo. E vou repetir dessa maneira por toda a volta, até chegar aqui no entrepernas, que é o pontinho central, novamente, onde nós tínhamos o marcador. Tá? Vamos lá, então. Olha, gente, então, eu comecei aqui, vim percorrendo. Aqui nessa lateral, a gente faz três argolinhas igual nós fizemos aqui, tá? Vim percorrendo até o pontinho do meio aqui, novamente, olha. E parei aqui. Fiz as cinco correntinhas e um pontinho baixo que ficou exatamente no pontinho central onde estava o marcador. Vocês prestem atenção pras duas perninhas ficar com o mesmo número de argolinhas pra ficar do mesmo tamanho, tá? Aqui no meu caso, eu fiquei com 20 argolinhas ao redor da perninha. Então, nessa carreira, eu parei aqui, porque no entrepernas, nós não vamos fazer argolinha. Vocês lembrem que nós já fizemos o bloquinho aqui do outro lado da perninha, no entrepernas, né? Olha, fizemos o bloquinho, então, nós vamos continuar assim. Aí, eu fiz as cinco correntinhas. Prendi com um pontinho baixo. E vou caminhar com um ponto baixíssimo até a primeira argolinha do entrepernas, olha. Aqui, eu subo três correntinhas. No mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos altos, uma correntinha de espaço, vou para a próxima argolinha. O que eu fiz na carreira passada, eu estou fazendo nessa, na mesma argolinha, ó. Tá? Três pontos altos, uma correntinha, e vou percorrer assim. Agora, gente, daqui para frente, nós vamos acompanhar tudo que nós fizemos lá na outra perninha. Eu só quis fazer essa primeira carreira da colocação com vocês, para as iniciantes não ficarem com dúvidas aqui no entrepernas. Que aqui, nós não fazemos argolinhas, olha. Dos dois lados, ficou os bloquinhos, tá? Agora, eu continuo, já tenho argolinha, então, vou percorrer fazendo o bloquinho dentro das argolinhas. Ok, pessoal? E vamos repetir tudo que nós fizemos na perninha agora, todas as carreiras igual, até o final. Tá? Exatamente igual nós fizemos nessa, nós vamos fazer agora na outra perninha. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei as perninhas, e ficou assim o nosso shortinho. Fiz o cordãozinho, coloquei uma ponteirinha. Esse cordãozinho é o que eu ensino pra vocês em várias aulas, acho que muitas de vocês já sabem fazer, que eu faço com dois fios, né? Mas, pra quem não viu ainda, eu vou deixar o link da aula da blusinha Gigi, que no final dessa aula eu ensino a fazer o cordãozinho e colocar a ponteirinha. É só clicar aqui nesse link, onde eu estou apontando, que vocês vão pra aula, onde lá eu ensino como faz esse cordãozinho. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E aí Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e a todos vocês, fiquem com Deus e a todos vocês, fiquem com Deus e a todos vocês. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e a todos vocês.